Já pensou em fazer um curso de corte, costura e modelagem totalmente gratuito? Agora você pode, aqui no Ateliê da D, no meu canal do YouTube, você vai aprender desde o zero, do básico, sabe? O que é isso? De uma carretilha, assim? Isso daqui é uma pinça? Vou te mostrar tudo, desde as nomenclaturas, as máquinas, como você costura e como você inicia na modelagem. Esse é o Primeiros Pontos do meu curso gratuito no YouTube. Acesse e venha ser nosso aluno! Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Chegamos aí, ó, primeira aula do Primeiros Pontos, que é Costura do Zero. Nosso curso de costura gratuito aqui pro nosso canal do YouTube, que você vai aprender tudo. Desde como passar o fio na agulha, como passar o fio na máquina, como é as nomenclaturas dentro da modelagem, da costura, da costura criativa, até a uma peça como essa, um blazer todo forrado, você vai aprender também. Primeiros Pontos, ele é um curso que vai te ensinar do zero. Dê, tem uma máquina, não sei costurar, não sei fazer, a gente vai te ensinar do zero. Dê, já costuro, tô no nível intermediário, depois eu quero fazer o segundo curso, que é o nosso curso Além dos Pontos. Então, a gente vai começar agora no Primeiros Pontos, e depois a gente tem a segunda etapa em 2025, que é o Além dos Pontos. Então, pô, dê, já tô no intermediário, já sei tudo, já essa parte do básico pra mim, revisa, gente, participa dessas aulas do básico, porque tem uma coisinha ou outra que, às vezes, a gente passa despercebido. Eu mesma, quando eu vou revisar as coisas, eu acabo pensando, meu, eu não faço mais assim, e é o certo, né? Até a questão de passar o fio na máquina, às vezes, a gente acha que a gente sabe, quando vai perceber, tá fazendo errado. Às vezes, dá pra costurar da mesma forma, mas o fio arrebenta mais. Então, tem algumas técnicazinhas que eu digo pra você, assista desde o início do Primeiros Pontos, porque tem algumas coisas que a gente vai falar no Além dos Pontos, que depois vai conectar com alguma coisa aqui. Gente, essas aulas, elas são realmente um curso, tá? Então, tem muita coisa que eu não vou passar por cima, assim, ah, vou só dar um... Eu brinco que tem muitas coisas que a gente faz, por exemplo, é igual uma receita de bolo. Eu vou te dar a massa do bolo e não vou te dar o recheio. Não, aqui a gente vai dar todo o passo a passo do bolo completo. Mas dentro da costura, dentro da modelagem, depois também. Dentro do primeiro ponto, além de você aprender as nomenclaturas, além de você aprender como utiliza os materiais, os materiais básicos, os materiais um pouquinho mais avançados, eu vou te mostrar todos aqui pra que você tenha esse conhecimento. Poder, não sei o que é que é uma carretilha, eu vou te mostrar o que é uma carretilha, eu não sei que tipo de linha usa em qual máquina, eu vou te mostrar também. Pô, qual máquina é melhor pro que eu quero? Eu vou te dar as direções e você vai escolher qual máquina. Inclusive, gente, essa daqui, ó, eu fiz uma mochila inteirinha, tá? No nosso canal também. Que eu brinco que é a maquininha da vovó. Essa máquina tá há mais de 40 anos aí na nossa família. E essa máquina, ela costura também normal. Então, eu vou também te mostrar como regula ali, como coloca os fios em todos os tipos de máquina. Essa máquina da vovó, máquina doméstica, máquina industrial, overlock, duas agulhas ou galoneira. E vou te passar também um pouco por cima da bordadeira. Seleciona um caderno pra você tá fazendo as aulas, pra você tá colocando o que é mais importante dentro desse caderno. Porque é uma aula e você tá sentado aqui, você é meu aluno, online, mas é meu aluno. Eu estou aqui, eu vou te passar todo o conhecimento e muita coisa a gente tem que anotar pra que lá na frente a gente consiga revisar. E aos poucos você vai gravando, tá? E a costura, eu digo, eu brinco assim, que a costura nunca tem fim. Você aprende todo dia um pouquinho mais, todo dia uma técnica nova, todo dia um acabamento novo. E tudo isso vai melhorando conforme a gente vai se dedicando e vai querendo estudar. Porque o estudo ninguém tira de você. Então, você tá fazendo essa aula aqui, você vai fazer todas as 10 aulas do curso do Primeiros Pontos. Você vai sair já sabendo e costurando, tá? Porque a gente vai costurar algumas peças, você vai costurar e depois você vai contar pra mim. E como esse curso é um curso gratuito que tranquilamente, gente, eu poderia cobrar aí 500, 600 reais por esse curso Primeiros Pontos. Mas ouvi a voz de Deus falando comigo pra poder estar dando esse curso gratuito pra vocês no nosso canal. Pra poder ajudar milhares e milhares de mulheres e homens que queiram aprender a costurar. Adolescentes também que me procuram muitas vezes. Que às vezes não tem o dinheiro pra conseguir fazer um curso pago. Então, esse daqui realmente é um curso que eu vou estar dando pra vocês gratuitamente aqui. A única coisa que eu peço pra vocês como forma, digamos, de pagamento é que você se inscreva no nosso canal. Que você ative o sininho pra saber quando entra todas as aulas. Mas as aulas são segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. Durante o curso, eu não vou estar colocando outras aulas. Porque a gente tem aula de tudo, né? De manualidades dentro do nosso canal. Então, durante o curso do Primeiros Pontos, eu não vou dar outras aulas pra não atrapalhar o conhecimento de vocês. Os shorts ali, que são os vídeos curtos, vai continuar normalmente. Mas as aulas vão ser somente do Primeiros Pontos. E no último dia, na última aula, a gente vai abrir uma live. Vocês vão contar pra mim o que vocês fizeram. Porque a gente vai ter algumas pecinhas que a gente vai fazer. Eu quero saber depois de vocês. A única coisa que eu peço pra vocês é que vocês se inscrevam no nosso canal. Que você deixe o seu like. Que você comente alguma coisa. Dê gostei. Dê melhora isso. Dê faz isso pra mim. Dê no além do ponto, se eu quero aprender a fazer um vestido. Gente, eu fiz o meu vestido de noiva. Tá no feed no meu Instagram. Acesse o meu Instagram. Arroba Ateliê da The Underline Artesanato. Lá a gente fala sobre empreender. E como você vai vender depois essas peças. Se você quiser fazer isso pra venda. Pra você ter o seu negócio. Assim como eu tenho a minha loja. Eu mostro bastante da minha loja. E quais as estratégias que eu uso. E como eu venho aumentando todo ano. A porcentagem de faturamento dentro da minha loja. Com a costura. E esse é um dos objetivos também. Uma forma assim de gratidão. A costura, o artesanato. De tá aqui trazendo esse conteúdo pra vocês. Então se inscreva. Deixa o seu like. Comenta pra mim. A gente vai ter aulas maravilhosas. Algumas aulas vão parecer assim. Pô, tá só na mesa. Só mostrando. Porque eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é uma pinça. Uma de fenda que você vai utilizar nos materiais. Vou te mostrar os tipos de carretilha. Então tudo isso eu tenho que passar. Porque tem muita gente que não conhece. Lá na frente. Quando a gente estiver montando um blazer. Quando a gente estiver montando um vestido. Eu vou falar pra vocês. Usa tal ferramenta. E você não vai saber qual ferramenta é. Por isso que a gente faz todo esse passo a passo. Pra que lá na frente você entenda. E você saiba o que você tá fazendo. Eu não quero que você saia dos primeiros pontos. Com dúvidas do básico. Tá? E se você tiver dúvidas do básico. Você vai colocar nos comentários pra mim. E a gente vai tá te respondendo. Tá bom? Eu espero muito que vocês aproveitem essas aulas. Que sejam aulas muito produtivas. E que a gente consiga aí fazer um ano 2025. Muito melhor que esse ano. Que 2025 seja um ano de muito aprendizado. Que você vai tá pronta. Pra fazer várias peças. Incluindo. Quem sabe o seu vestido de noivo. Ou vestido de noivo de alguém. Se você quiser trabalhar com alta costura. Um terno. Um paletó. Então vamos lá. Que tem muita coisa pra gente aprender. Vamos terminar o ano de uma forma legal. De uma forma muito produtiva. Pra que você aprenda. E que você consiga. Dar um check aí. No seu final de ano. Que era fazer um puxo, corte e costura. Então aqui. Hoje você consegue. Vamos lá? Para a nossa primeira aula. Tchau.